Zanud, como diretor da empresa Software da Amazônia, qual a parceria, como aconteceu a parceria da Aspeb com a Software? Na verdade, essa parceria começou em 1995, 1996, uma necessidade que na época a Aspeb teve, por exigência do governo federal, de gerar arquivos eletrônicos, que eles não aceitariam mais relação digitada ou digitalizada. Então, foi a primeira vez que eu fiz um trabalho para a Aspeb, do meu amigo Wilson Oliveira, e nós geramos disquetes para o governo federal, para poder averbar diretamente em foras de pagamento do governo federal. Foi assim que nasceu o nosso primeiro trabalho em parceria. Como nasceu a Software? Bom, a Software da Amazônia nasceu em 1998, nós, os fundadores, que hoje só tenho eu, mas nós, fundadores, somos egressos da Embratel, nós éramos funcionários da Embratel. Houve um processo de demissão voluntária em que nós aceitamos e aí nós formamos a Software da Amazônia, eu e mais dois amigos desenvolvedores na época. Qual a história do profissional Zenut? Bom, o profissional Zenut começou há bastante tempo. Na verdade, eu comecei no Serviço Federal de Processamento de Dados, no SERF, como estagiário, e ali eu comecei minha carreira na área de tecnologia da informação. Depois, através de um concurso, concursado para a Embratel, e quando houve a demissão voluntária, nós abrimos a Software da Amazônia, onde nós viemos trilhando esse caminho aí desde então, desde 1998 com a Software da Amazônia. Nós temos a Softank, a empresa responsável pela nossa área de tecnologia, como um grande parceiro. Realmente está há muitos anos acompanhando a nossa trajetória, responsável por grande parte do sucesso da nossa empresa. Vem nos acompanhando desde o início, sempre desenvolvendo estratégias, vem nos ajudando ao longo desse tempo para estarmos evoluindo enquanto empresa. Muito bem, 20 anos de parceria a Aspeb e a Software, hoje, avanço da internet, avanço da tecnologia, cartão Aspeb com chip e o aplicativo. O cliente Aspeb, eu te pergunto, fica a desejar para as grandes empresas que usam o cartão, que usam o aplicativo, que usam o site, que usam a tecnologia, a internet? Não, eu acredito que hoje a Aspeb Benefícios tem uma posição de mercado privilegiada, principalmente no que tange a tecnologia. Uma vez que nós não deixamos nada a dever a nenhum concorrente, nem aqui na região, nem no Brasil, eu diria. Porque hoje nós temos cartão a nível internacional, MVFU, quer dizer, padrão internacional de segurança no cartão Aspeb, que está aqui. Nesse ponto, nós não devemos nada a ninguém. Nossa distribuição, os nossos pontos de venda, nada disso. Além disso, para dar suporte ao Aspeb Card, nós desenvolvemos toda uma plataforma digital baseada em internet, através de aplicativos, sites e mesmo atendimento Aspeb interno e externo é feito através dessa plataforma digital. Então, hoje, a nível de tecnologia de informação, eu diria que a Aspeb está muito bem servida e é uma das líderes de mercado, não só aqui, como a nível brasileiro. O que o cliente Aspeb encontra na sua mão, no seu aparelho de mão, com o aplicativo? Hoje, com o aplicativo, o cliente Aspeb tem a possibilidade de verificar várias informações que são de interesse dele. Desde dados do seguro de vida dele, até questões de limite disponível para a utilização de serviços, saldos, extratos e todas as informações necessárias para que ele consiga utilizar os serviços da Aspeb Benefícios com tranquilidade. O novo aplicativo da Aspeb é o resultado de uma grande parceria com a Softan? Sim, com certeza. O aplicativo é uma das ferramentas desenvolvidas pela Softan, que vem a auxiliar bastante o nosso cliente. Com ele, nós conseguimos disponibilizar várias informações, o nosso cliente consegue ter acesso a saldos, extratos e várias informações de atendimento que torna-se necessário no dia a dia para ele. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Logos. Matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. BW Souza Material de Construção. Quem economiza, realiza.